Música 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 Trabalhadas no meu bem, se Deus quiser, vamos perguntar o mar. Este dom eu vou trazer, e os companheiros também vão voltar. Cadê o céu? Vamos agradecer. Adeus, Salvador, não se esqueça de mim, vou rezar pra ter um bom tempo, meu Deus, pra não ter tempo ruim. Vou adeusar a minha amazinha, por uma data aleluia. Se o que me arantará, pois vai me tomar, se eu voltar, meu querer, se Deus quiser, vamos perguntar o mar. Um beijo bom, meu poder, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar. E da Deus do céu, vamos agradecer. Se eu soubesse que você tinha, eu não ia dizer, não ia falar, 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 não ia falar. Se eu soubesse que você tinha, eu não ia dizer, não ia falar, 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 não ia falar. E da Deus do céu, vamos agradecer. Amém. 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 Amém.